Promoção, dois jogos pelo preço de um no Maracanã. Primeiro, Flamengo e Mesquita. E agem baixadinha. Tornada do, vou brincar. Para outros é a chance de ganhar um trocado, apesar do calor. A gente tá ganhando hora extra hoje. É, né? Os gandulas não tem a mesma sorte. Trabalho dobrado, mas salário é um só. E ainda existem os que não ganham nada. Aliás, só o prazer de vibrar. O futebol como religião. E a torcida... O Flamengo é o seu Flamengo. Seu Osvaldo, 80 anos, começa torcendo bem. Souza faz 1x0 o Flamengo. Um jogo em ritmo de treino. O zagueiro Wagner faz um gol contra daqueles. 2x0. Só não peça para o jogador do Flamengo ficar para o segundo jogo. Gol nada, vou pra casa descansar. Depois da vitória, o Flamengo sai de cena. Satisfeito. Quem chega é o Fluminense. Para provar que futebol em 180 minutos não é demais. É a chance do encontro, daquela provocação. Tem rubro negro que fica. Amanhã eu acordo de selo, mas vou dar aquela secadinha pelo menos 20 minutos. A secada não começa bem. Luiz Alberto, de cabeça, abre o placar para o Fluminense. Olha o seu Osvaldo ali, agora tricolor. O problema do Fluminense é que Alexandro é o nome do primeiro tempo para o Resende. Ele empata o jogo. E de cabeça faz 2x1. Por um momento, o Resende muda de cor. É pra mim é o Resende. Mas a festa de quem secava não dura muito. O Washington quase faz um golaço. Depois, de cabeça, acerta o travessão. E no rebote, Cícero empata. 2x2. Infelizmente, nós jogamos bem. E aí, quando tivemos oportunidade, infelizmente não fizemos. Uma noite farta. Gente como seu Osvaldo. Que vai dormir. Cheio de futebol. 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 Cheio de futebol.